Quer começar meu vlog? Começa aí! Já tá gravando? Fala galerinha do canal do Gabe! Como é que vocês estão? Estamos no Whiskytown Lake, aqui em Califórnia. Tomamos uma surra pra chegar aqui, porque essa cidade é muito estranha e desorganizada, mas mentira, não é legal. Mas nós estamos aqui agora, então vamos lá. Nós temos três línguas aqui. A primeira língua dele é espanhol. Vocês falam muito bem, então, irmãos, vamos lá. Tem que estar na praia. Aqui é o Whiskytown Lake. É o mais perto que eles têm de uma praia aqui, porque tá um calor da tega, eu diria. Tá muito quente. Vamos pra outro lugar agora. Já chegamos? Ok. Agora vamos. Já gravamos um videozinho? Já rendeu o vídeo? Já. Vamos tirar as fotos. Alimenta o feed. Essa é a melhor que nós temos aqui. Kevin... O que é, irmão? Ele é youtuber também. Ele é youtuber também. Ele disse que ele era Andes. Youtube.com. O que é? Slash Andes, só. Barra. Inscreva-se no meu canal. Fala, youtuber. Então você tem que se introduzir. Eu tenho que se introduzir? Sim. Fala. O que é, vocês? É seu garoto Andes. Vamos voltar no vlog real quick. Então... Não, eu falo em português. Oh. Não, eu não vou. Eu não vou me embarrar. Não, não. Eu não vou colocar o subtítulo. Vai. Não. Esquece. Eu não vou falar. Não falo em português, mano. E aí, mano. Tudo bem? E aí, o MC Kevinho aqui. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Tem que curtir essa parte. Oh, desculpa, desculpa. Eu sou filho de brasileiro. Eu sou americano. Nasci aqui nos Estados Unidos, mas eu estou vivendo aqui por muitos anos já. Eu conheci o Gabe Aguarinha. Aguarinha não. Aguarinha, eu conheci. Tem uma semana já. Tem uma semana já, mas é Aguarinha. É, pouco tempo. Pouco tempo. Mas agora nós estamos aqui aproveitando o dia, né? Tá muito gostoso. Ué, tá muito gostoso, né? Sim, sim, sim. Eu não quero fazer o vlog mais. É por isso que eu... Não, não. É, ele fala o português muito bem aí, na verdade. É, é, é. Eu sou o Isaac. Mudou a voz, mudou a voz. Depende, se você quiser eu posso falar muito. Eu sou do Brasil, de São Paulo. Mas eu vivo em New Jersey há três anos. Nova Jersey. É Nova Jersey. Três anos onde eu vivo aí. Então vocês falam muito bem no espanhol. Laurita. Esse aqui é o Felipe. Mais conhecido como Felipe. Felipe pareceu no filme. E aí, gente? Tudo bem? Onde que você é, Felipe? Eu sou do Rio de Janeiro. Agra dos Reis. Rio de Janeiro, Agra dos Reis. Desculpa aí. Eu aprendi uma coisa na vida. Não seja rico. Tem amigos ricos. Aí, ó. E olha aqui. Você tá bem. Amizade sem interesse mesmo. Você tá bem. Esse é meu amigo. Amizade sincero. Esse cara tem um iate. Ele esqueceu em casa, mas... É. Eu esqueci na outra bolsa, então não deu pra trazer. E mal sabe que a frase que ele tá ensinando pra gente é a frase que eu vou aplicar. Eu tô indo pra Nova York ano que vem. Fica na casa dele. Ok. Vamos trocar de assunto. Então, o Kevin tem uma casa super nice. O que sua mãe falaria de você chegar com um monte de gente? Eles chegam pra sua casa ano que vem. Nova York. New Jersey. New Jersey. Pergunta de volta. Que que é a pergunta? Sua mãe deixa a gente ficar na sua casa? Lógico. A mãe dele é super nice. A mãe dele vai falar... Vamos fazer um chimarrão. Chimarrão? Ela toma chimarrão? Sim. E daí o Isaac vai fazer uns esfirras. Sim, mano. Você é muito bom. Faz esfirras. Faça esfirras. Já foram lá ver água, ó. Geladona. Gelada, gelada. Gelada. Vixe. Nossa. Nossa. Talvez mais tarde fique mais quente, né? Não sei. É, a gente vai ficar acostum... A gente vai se acostumar já já. Tá tirando uma fotinha ali já, ó. Aqui, aqui ó. Backstage. Não, vai, vai, vai. Olha lá. Olha a galera. Matheus é uma estambler aqui. Não, vai, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Cara, tá gelado a água, hein? Tem 1,000 fóruns. Ah! 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 Será que vai ser depois, mano? Sejamos lá pra parte mais bonita, né? Aquela outra lá que a gente tava, grandona. Eu acho a galera vai gostar de você, eu acho. Acha acha? É, é. Galera, olha... Eu sou um cara muito simples. Então por favor, seja muito nice comigo. Ah! Ele tá lançando a música... música semana que vem. Música nova, né? A gente pode para a minha parte Vamos fazer sanduíches Você vai fazer Eu quero o meu fofofô Você vai me dar Você vai me dar um mais do meu fofofão no meio dele Mas você vai me dar Dois de cada lado O que é o fofofô? Explica para a galera aí 4 mils por 4 dólares 4, 4, 4, 4 Fofofô Fofofono aí Você também? Sim Fala galerinha Fala galerinha que assiste no canal Fala seu nome, de quem você é Daniel Domenicano Daniel Domenicano Eu não quero ir no canal do YouTube Quem é isso? Meu canal do YouTube Oi Mano, você está jogando poeira todo mundo Qual é o seu canal do YouTube? É meu nome Deixe um like e se inscreva Deixe um comentário abaixo Sim Mano, mano, olha a poeira Dance Não aqui Olha a poeira, mano Mais uma poeira Ok, vamos ver De novo? Ah Então, like, se inscreva e deixe um comentário abaixo Diga oi no Brasil Diga oi no Brasil Oi Brasil Sim Vamos Tá gostando do dia? Não, tá bom Tá legal, né? Mas tá muito quente, mano Califórnia é muito quente, mano Ainda mais no verão Estou bonito isso aí, né? Oh meu Deus, o homem está na minha face Tá curtindo o dia? Tá massa? Muito, tô curtindo muito O sol tá aqui, tá matando, né velho Tem culto daqui a pouco, né mano? Batismo E aqui ó, a gente vai até pegar um barco quando a gente entrar Olha que legal Olha a galera aqui fazendo piquenique, ó Umas churrasqueiras espalhadas por aí O churrasco seria massa aqui, não é? Um churrasco? É churrasco Porque nem tem lugar pra comer Churrasco nem nada Não tem lugar pra comer Comprar, comprar carne Sim, não tem, né? Aqui não tem, ó Carne igual o Brasil Caramba, olha que bonito A gente tava aqui agora há pouco Tem um óculos aqui ó, óculos de banho Nossa mano, muito massa velho, olha aquela visão Nossa, o Danny deixou isso aqui Foi o Danny? Foi o Danny que deixou Deixou lixo aqui, mano? Isso Ah não, Danny Viu, quem estraga os Estados Unidos é os latinos, né? Os de fora Sempre Sempre, né? Shut up! Don't do that to me Yo, now everybody's gonna hate me Just kidding, just kidding Americans made by Latinos What? Tá bravo, gringo? Lógico. Eu não posso ficar aqui relaxando. Já estão falando, vim aqui no outro lugar. Eu quero ficar aqui. Você quer relaxar, não quer? Aham. Agora eu não tô relaxado. Mas você precisa relaxar. Eu já relaxei. Fica calmo, fica calmo. Mano, eu tô calmo. Eu só tô bravo. Por causa disso, né? Percebeu? Tá bravo mesmo, velho. Você é doido. Uh, o cheiro. Cheiro de churrasco. 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 Tem blackberries aqui, ó. Cereja. Ah. Não, como fala em português. Por favor, não come, porque pode ser poison. Por quê? Pode ser um veneno. Ela vai morrer. Provavelmente vai morrer. Você comeu? Ela tá comendo. Fala sobre você. Quem você é e pra onde você vai, onde você mora? Oh, eu sou o Daniel. Eu moro em Orlando Vou a... como ele diz? Eu não me movo Eu vou pra Nova York trabalhar com o Sony agora Em 2 semanas E como você vai falar português? Fiquei 3 semanas lá mas todos os meus amigos são brasileiros Então aprendi Por que? Mas conversa com vocês dois em português What the heck? Olha os dois falando português é muito engraçado É horrível É horrível Horrível, horrível Horrível Quer vazar já? Fofofo Precisamos meia hora pra comer o fofofo É por isso Nós? Eu estou bem hoje Olha Agora que não está tão sol assim Ei Ô Julia vem cá Fala uma coisa bonita É por que não? Não vem cá Meu nome é Julia eu sou de Curitiba Brasil Olha Julia Malotiele Molinari Faz a cara que você faz quando você faz strike no boliche Só a poeira aqui mano Só o pó da rabiola Tocada de câmera? Não Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar